Música 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 Representando a equipe, lábio baiano de Mourão Santos Música Música Equipe de checkagem, só segundo aqui Música 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 I got so far, let me end, it doesn't even matter I had to fall to lose it all Let me end, it doesn't even matter Fancy, shekelia wrote 64 beers, Marrone I just picked them, yeah Atenção, atletas! Igor, Leandro e Everton Calo, se prepararem para o combate, se prepararem para o combate! Agora, Marfone! 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 Calma! Calma! Isto! Toca dois! Dois! Na vida dele! Ele vai pôr esse cruzado na sua entrada, calma, toque no corpo em cima Ele tá por cima, mano Visando aqui pra fora, platical, platical, passou direita Passou direita assim, mano, vai pra frente contra e contra esquerda Deixa um golpe reto pra lá, chama ele reto pro centro Volta mais uma, volta mais uma Ele vai jogar o jab de novo com a esquerda Calma, espera, troca dele Aí, ó, viu? Quando ele vir, põe o cruzado passando Sabe o que fazer agora, hein? Não, deixa o espaço não Boa, põe de novo Aí, boa, isso aí Ele vai expor, toda vez que ele entrar com a esquerda, ele vai abrir A mão esquerda é a falha dele, cuidado com a direita A esquerda é a falha, a esquerda é a falha Pode avançar um pouco A esquerda é a falha, toca de novo A esquerda é a falha, calma aí Passa o queixo, não corre pra trás assim, ó Calma Tem que avançar, tem que avançar com a mão agora A voz colocou o copo reto Vem pra esquerda dele, esquerda dele, esquerda dele, esquerda dele Isso, quando ele põe a esquerda na frente, tem a brecha de novo Calma, aí, ó, vai vir o espaço Tem que jogar esse doce, mano Tem que avançar, mano Tem que avançar, mano, tem só de destra Só de destra, só de destra Isso, fica dentro da mão Tira esquerda, por direita Tira a esquerda dele, corre pra o jab Vem colocar a mão agora Não, mano, vem jogar a mão É isso aí, ó Vem colocar a sequência Boa Bora se preparar os atletas de Muay Thai João Isvaldo Alves e Moinho Wagner Será a próxima luta Atletas de Muay Thai por Moinho Wagner Vem uma mão pra ele Tenta ficar descansando Vamo lá Mais você, vou No round Vox Cuidado que vai desfechar Ele vai pressionar Aê garoto Mexe um pouquinho mais seu cruzado Que pega no fecho Calma, calma, ele vai combinar, viu É essa daí, ó, viu o direito A esquerda é a falha Quando ele abaixar, joga a vinta A mão esquerda sobre o ar A vinta, espera quando ele der a passagem A vinta, espera quando ele der a passagem Avança, avança Não deixe, não deixe Seu Jack é a distância Não deixe Calma, espera o espaço dele Fica aí dentro Fica aí, pronto, agora trabalha Não afasta A vinta, circula Aê, na vinta Isso aí, de novo, mano A mão direto Aê, garoto A gente tem que apertar a cabeça, Luan Calma, olha a mão dele, ó Vem que avançar, mano A mão esquerda, apoio direto Movimenta, Luan Não fica na frente dele Calma Boa 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 Aplausos cous�도 Vamos cancelar o resultado Vamos cancelar o resultado Minha vir em baixo Piscina Lesen o nosso Mentir pronto Aplausos E vamos ao resultado O meu corte quer que você ganhe o corne vermelho. Vamos aí para onde você vai entrar. Convidamos para chegar ao vídeo, Fransvaldo Alves. E aí